Na noite de quinta-feira, dia 23 de setembro, o auditório Vladimir Herzog não foi suficiente para as mais de 500 pessoas que lotaram os corredores e escadas do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. O ato reuniu jornalistas, blogueiros, movimentos sociais e políticos contra a baixaria nas eleições e o copismo midiático. Existe uma narrativa própria dos fins da eleição que tem sido continuamente repetida por alguns veículos e que pode transformar o que é um processo democrático num processo conduzido. É uma visão única do fato. Isso quando tem fato. Geralmente o que a gente vê é uma denúncia, você não tem provas e aí você cria uma manchete. A Folha está virando mestre nisso. Ela pega uma ficha falsa da Dilma, que a recebeu por e-mail, que estava rodando em blogs de extrema direita há meses e aí ela publica em primeira página. A gente brinca, né? Que a Folha é a única que publica spam em primeira página. Com qual objetivo? Não é o objetivo de dar um golpe propriamente, mas é o objetivo de forçar um segundo turno na eleição. É o objetivo de evitar a derrota de candidatos desse campo midiático nos governos dos estados, nos senados. Não é isso? No senado. E é o objetivo, inclusive, mais preocupante de deslegitimar um futuro governo. Isso é o que caracteriza o golpismo midiático. E durante o regime militar, de que lado eles ficaram? De que lado eles ficaram? Então essa é a questão modal. O que eles querem é tentar mudar uma tendência que cresce em nosso país, que é da eleição de Dilma Rousseff já no Brasil. Essa reação é que eles não têm mais o controle dos meios de comunicação como tinham antes. A sociedade civil e as entidades democráticas desse país conquistaram e realizaram a primeira Conferência Nacional de Comunicação Social. O espaço apertado é quase uma caricatura da importância sobre o debate da democratização da mídia no Brasil. Com Dilma Rousseff liderando todas as pesquisas com folga, a imprensa se converte em PIG, um partido da imprensa golpista. É por esse motivo que se realiza hoje aqui em São Paulo esse debate. Um ato contra o golpismo midiático e contra a baixaria nas eleições. A mídia brasileira, ela nasceu e é feita e foi pensada para trabalhar com um grupo muito pequeno. Com uma elite que era elite alfabetizada, intelectualizada. E com o passar do tempo, com a mobilidade social, hoje nós temos um público muito grande que é órfão da mídia. E a mídia não fala para esse público. É por isso que ela está em crise, porque ela não tem contato com esse público. Ela ainda fala para um público de 30, 40 anos atrás. Ela não ampliou. Eu não tenho dúvida que se Brizola estivesse aqui, assinava embaixo desse documento, do nome do centro, do barulho da Nareta, e é fundamental. Brizola foi um homem que lutou tantos anos com relação ao sistema público e tudo aquilo que ele sofreu no Rio de Janeiro. Que nós estamos querendo, de forma visível, ridícula, que nós estaríamos querendo censurar impérios de comunicação que faturam bilhões de dólares. Bilhões, tudo isso é ver. Bilhões, tenha noção do ridículo. O dia que esses grupos, o grupo Folha, o grupo Estadão, Globo, Abril e etc. começar a falar bem de nós, é porque nós estamos errados. A própria evolução tecnológica abriu a brecha da internet. E isso cria uma nova mídia. Uma nova mídia que, por exemplo, sem um folheto, você lota esse local. Sem um folheto, só a internet. Os filhos desse sol, é mãe gentil, Padre amado, Brasil!